Estamos aqui com o Leonardo Marques dentro da loja, do que sobrou da loja dele, porque praticamente os ladrões que invadiram aqui o estabelecimento comercial levaram tudo, além de aparelhos de celular novos, levaram também aparelhos, cerca de 20 deles, de clientes que deixaram aqui para o Leonardo consertar, fazer os reparos, foram levados também. Leonardo, qual foi a sua surpresa? Chegando aqui, foi avisado por amigos e por parentes que a sua loja havia sido furtada, mas você não tinha dimensão do que havia ocorrido. Exatamente. Eu recebi uma ligação por volta das 8 e 10 da manhã, perguntando se eu já tinha chego na loja. Eu falei que não, aí eu perguntei o ocorrido, aí a minha irmã falou para mim, falou, olha, vai para lá que assaltaram a sua loja, está tudo aberto, está tudo bagunçado. Aí eu falei para mim, mas como você ficou sabendo disso? Ela falou que foi através de uma amiga nossa que trabalha no banco do Cicobi aqui embaixo, ela passou e viu a loja toda bagunçada, ela ligou para a minha irmã e chegando aqui eu me deparei com essa situação. E tinha bastante gente aí na frente, o pessoal tentando ligar, mas eles estavam ligando no telefone que está ali fora. Infelizmente levaram também, que é o WhatsApp da loja. Que é o telefone comercial. Comercial, exatamente. E aí só chamava, chamava, o pessoal, estou te ligando, estou te ligando, você não atende, mas infelizmente não é o meu particular, é o telefone da loja. E que inclusive agora desligaram, a gente tentou rastrear também, mas não conseguiu, nem esse. E é uma situação deplorável. Como vocês podem ver, não tem nada de produto, a gente não consegue trabalhar. As capinhas levaram as mais novas, deixaram só as mais antigas, até escolheram os modelos que eles queriam levar. É até irônico isso. As películas levaram todas, deixaram as mais antigas também, levaram máquinas, levaram ferramenta, levaram celulares, levaram notebooks, levaram bastante coisa. O que fizeram para entrar aqui, Leonardo? Eles passaram, vieram por baixo, vieram ali pela João Pessoa, passaram por duas lojas que tem aqui embaixo, e vieram direto na minha, eles não vieram olhando lojas, eles vieram direto na minha. E parou aqui na frente, olhou, viu aqui dentro, aí subiu de novo, foi para claro, aí desceu. No que eles desceram, aí foram ali no quadro de disjuntores, desligaram o prédio todo, que a gente não pode, nunca vi isso, a gente não pode nem colocar um cadeado ali, porque a CPFL vem, vai estar fechado, não conseguem fazer a leitura, e infelizmente a gente é multado. Agora a gente vai entrar em contato com eles, para poder ver o que pode ser feito, porque não pode ficar aberto aquilo ali, um sistema de grade, alguma coisa tem que ser feita ali. É coisa de quem entende do que estava fazendo, não é? Sim, é uma coisa, não foi uma coisa que chegaram, ah, foi uma... Aleatoriamente, escolheram o salório. Não, não foi uma oportunidade, vamos dizer assim, porque dá para ver pelas imagens. É planejado. Sim, sim, eles olham, eles desligam os disjuntores, e posteriormente a isso, eles forçam a porta, que eles não conseguiram abrir, que está, acho que está aqui, a micha está até aqui, que eles tentaram usar, e não conseguiram, aí eles forçam a porta do meio, a porta abre, e aí eles pegam e entram, aí a hora que um dos dois desligam a energia, eles entram para dentro, os dois têm a mesma estatura, usam o mesmo tipo de roupa, aí começa a baldeação, começa a levar tudo. Até a minha lixeira levaram embora, para você ter ideia. Levaram numa caminhonete, tudo que foi roubado? Sim, levaram tudo numa caminhonete. Conseguiram, a gente conseguiu a imagem do vizinho do outro lado, que não faz parte do mesmo prédio, então a energia dele não chegou a ser desligada. E levaram tudo dentro de uma maroque. Leonardo, é preocupante, e os prejuízos que você teve, claro, mas tem um agravante aí, que são aparelhos, que foram levados também pelos bandidos, que são aparelhos de celular, de clientes que estavam aqui, para fazer reparo. Exatamente, esse é o problema maior que a gente tem. Está tendo, e a gente procura a compreensão dos clientes, que não vai ser fácil. Os produtos a gente consegue recuperar, consegue financiar, parcela, vai cartão, vai cheque, mas agora aparelhos de clientes é um pouco mais complicado, por conta dos arquivos pessoais, a gente pede até a vocês aí que tem, que deixaram aparelhos aqui na L5, para entrar em contato com o seu banco, bloquear os seus aplicativos, senhas de banco, Facebook, WhatsApp, para eles não clonarem. Então, se vocês puderem, bloqueia tudo isso, bloqueia o número de e-mail, quem tem a caixinha do aparelho, que eles não vão conseguir usar. Infelizmente, a gente sabe, a tecnologia está bem avançada, tem pessoas que se levar em locais que fazem isso, eles conseguem desbloquear e-mail, infelizmente, conseguem trocar o número de e-mail, e conseguem usar o aparelho do cliente. Então, a gente pede a compreensão de todos vocês, a gente vai resolver o caso de todos, não é um só, são mais de 20 aparelhos. Vai dar trabalho isso. Vai dar muito trabalho. A gente pede a colaboração de todos aí, que não está fácil, ontem mesmo a gente já recebeu duas ligações aí, de clientes, infelizmente, a gente se coloca no lugar de vocês, a gente sabe que não está sendo fácil, tem pessoas que são clientes da loja, que adiantam o pagamento, para depois pegar o reparo feito. A gente compreende, sabe que não é fácil, se coloca no local de vocês, e no lugar, mas a gente pede a compreensão, que para vocês, infelizmente, é um aparelho, para a gente é mais de 20. Então, a gente pede a compreensão de todos vocês, vai resolver, não vai deixar um só, sequer, sem resolver o caso, mas a compreensão de todos, nessa hora, para a gente, é de muita valia, vai ajudar muito. São duas coisas, uma, me parece que é uma ironia, estão zombando, é uma zombaria, chegar a deixar um dinheiro aqui no balcão, do seu estabelecimento, são 50 reais, é outra coisa que já ligaram para você, tentando tirar proveito da situação. Exatamente, a primeira coisa que eu vi, foi a hora que eu olhei no balcão, eu vi 50 reais jogado, trocado, achei irônico isso, estranho também. Ladrão, geralmente, quer dinheiro, mas tinha coisas de mais valor, do que a quantia que estava aqui, a gente não deixa, nenhuma quantia em dinheiro aqui, essa é a quantia razoável, que a gente deixa no caixa, para troco, mas qualquer quantia, qualquer valor que entra na loja, a gente já retira daqui, justamente para inibir esse tipo de ação, com o dinheiro. E aproveitaram a situação ontem, ligaram para a gente, viu a postagem que colocaram no Facebook, e aproveitaram a situação, falando que estava com a mercadoria da gente, pediram aí uma quantia em dinheiro, para a gente poder reaver a mercadoria, e quando a gente começou a conversar, e pedir para eles as informações dos aparelhos, aí começaram a enrolar demais, começaram a falar muito na gíria, é muito senhor, é muito pai, é paizão, a gente já sabe, e pessoas conversando no fundo. Aí falou para a gente, falou para mim, falou, eu tenho as imagens de quem me vendeu, eu consigo provar para você que eu estou com as suas mercadorias, aí foi a hora que eu falei para ele que eu queria a prova daquilo, porque ele pediu 4 mil reais em dinheiro, a início, a princípio, ele queria dinheiro vivo, falou que faria entrega pessoalmente, aí depois começou a falar que, primeiro eu queria 2 mil depositado, e depois os outros 2 mil, ele ia pedir para o filho dele fazer a entrega, olha que tipo de bandido. Aí ele pegou e falou para mim que tinha prova de tudo, e foi a hora que eu pedi uma prova, eles não conseguiram me mandar, porque falaram que tinha iPhone, e infelizmente, eu até comentei com a cliente ontem, infelizmente, para ela, para mim, para ela, felizmente, foi o único aparelho que não roubaram, foi o iPhone, está aqui dentro da loja, o restante levaram tudo, se tivessem levado o iPhone, a gente conseguiria rastrear, então não é bandidinho, não é pessoa que não conhece, não é moleque, não é, vamos dizer assim, não é bate-carteira, é pessoas que sabem o que estão fazendo. Leonardo, para terminar então, acho que, claro, você está com um enorme sentimento de frustração, de impotência, mas fica aí essa vontade sua de trabalhar e se reerguer, acho que essa é a intenção das pessoas de bem. Sim, sim, essa é a vontade, a gente não desiste nunca, a gente tem uma brincadeira que meu pai faz, que ele sempre comenta, ele fala que essa família não tem preguiça, então a gente não tem mesmo preguiça, nós vamos para cima de novo, vamos se reerguer, a gente não vai abrir a loja esse fim de semana, vamos tentar se reestruturar novamente, correr atrás do prejuízo, para que segunda-feira a gente volte a atender o público normal e volte a trabalhar aí que a gente precisa, somos seres humanos, temos conta a pagar, não são poucas, e os boletos vêm vindo. Então a gente vai para cima de novo, vai trabalhar de novo, vamos pensar em uma forma de segurança um pouco melhor aqui na empresa, para a gente poder tentar inibir esse tipo de ação. A gente sabe que não vai parar, nós não somos os únicos, não somos os primeiros, não vamos ser os últimos também, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa melhor aqui, para questões de segurança sim.